Bom dia, bom dia meus amores, sejam todos mais que bem vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal E hoje é o que? Hoje é domingo, domingo fogô Eu e mozão, nossa o naipe daquele cara gente, todo estiloso Onde nós vamos mozão? A gente vai fazer hoje um passeio gente Eu e mozão aqui, primeiro a gente vai ver, a gente vai na feira primeiro né? Primeiro nós vamos na feira, porque até vou levar um presentinho pra essa pessoa que nós vamos ir ver É a Silvana, é uma ex-cunhada minha, mas eu nunca tive ela como cunhada, sempre tive ela como irmã E ela fez uma cirurgia gente, é abdoplastia, vou escrever aqui, é abdoplastia sabe? Ela já foi assim no passado bem gordinha, bem gordinha mesmo, que já tava afetando a saúde Aí o que que ela fez? Ela fez aquela cirurgia que reduz o estômago, que eu também não sei o nome, vou colocar aqui E aí ela emagreceu muito, emagreceu muito, muito, aí ficou aquela, a banha que fala, caída né? As peles caídas, e como já tava, aí ela tava esperando a cirurgia e ela conseguiu fazer essa abdoplastia Rancou tudo, já tem mais de 15 dias que ela fez gente, eu acho que mais de 10 dias E eu não consegui visitar ela, eu gosto muito dela Hoje, hoje assim, aproveitei que é folga do musão, aí a gente vai na feira e já vamos lá visitar ela Aí nós já compramos frutinha pra ela, que eu acho que a fruta ela pode comer né? Não sei como que tá o regime dela E é isso, então fica aí por dentro, que hoje o vídeo domingou, folgou, passeou como usou Até rimou, né? Olha só, se achando Olha só o look E é isso aí meus amores, não esquece de se inscrever no canal, de deixar like Que o vlog de hoje promete, hein? Vou na feira, vou mostrar algumas coisas, preços de feira, alguma coisa que a gente vai comprar também pra minha dieta Gente, hoje eu fui me pesar, vocês acreditam? Tô comendo normal, né? E tô com 61 quilos, eu falei, não, 61 não quero Eu quero manter 62, nem mais e nem menos Então hoje assim, não que eu vou, né? Hoje é domingo, a gente põe umas coisinhas a mais assim Mas eu vou dar uma corrigida aí na minha dieta, né? Colocar algumas coisinhas mais assim, sei lá, mais calórica, enfim, né? Comer um pouquinho mais pra mim não emagrecer tanto Porque eu acho que 62 quilos pra mim, pra mim tá ótimo assim, né? E é isso meus amores, aí vamos na feira comprar umas coisinhas legais, bora É, já que emagreceu, dá até pra comer um belo de um pastel, né? Olha, já tá gravando E eu aqui, olha Gente, já estamos chegando aqui na feira Agora eu vou mostrar o look meu e do mozão Olha só Olha só o meu look Essa calça que eu comprei aquele dia, né? Oi, gente Mozão, grava eu pras meninas Ó, gente, que pracinha gostosa que é aqui Passear, domingão A feira é bem ali, ó Começa desde lá de baixo Deixa eu aproximar vocês Ó Aí agora a gente vai ver, né? Se realmente, se tá compensando, né? Faz, nossa Gente, eu só acho que tem mais de ano que eu não venho na feira A gente se acostuma a comprar tudo no mercado E daí, vamos ver se compensa, né? Que feira, gente Quando falou feira, né? Parece ser mais barato Vamos ver se compensa comprar as coisas na feira Vamos ver como que tá os legumes aqui Vamos descer por aqui, ó Aí nós sobe Vamos ver qual o valor e se compensa Gente, vocês viram o tamanho da fila? Pra comer o pastel e tomar caldo de cana Deve ser uma delícia, né? Ó, gente Olha só pra esse brócolis lindo Cincão Vou pegar um desse Bora levar esse Tá barato, hein? Ó, meus amores Se foi barato na feira, eu não sei Mas meu dinheiro ficou tudo lá Comprei só essas coisinhas aqui Foi toda uma economia, ó Mas assim, acho que compensa, ó Só essa seis pera Olha que bonita essa pera Dez reais, seis pera Aí tô levando esses algodão doce aqui, né? Que a minha amiga tem dois filhinhos É, gêmeos Aí vou levar Criança gosta E três pastel pras crianças Que no caso são meus filhos lá E é isso aí Olá Oi, a tia chegou Oi Oi Cadê a mamãe? Tá lá dentro Tá lá dentro Então vamos lá Olha lá, falei que trouxe presente Vem me abraçar, me beijar Vem correndo, ó Vai me abraçar Gostoso Olha o que a tia trouxe Aí, ó É um pro seu irmão Gente, já cheguei aqui na casa da amiga da Sil, olha Ela que eu falei Olha, tá vendo, ó Ela que fez a cirurgia Eu vim ver ela Tá tudo bem, gatona? Graças a Deus Tá tudo bem Olha Vai ficar tanquinho, bonitinho, né? Graças a Deus Aí a gente já vai, ó Gente, ela tava esperando Nós aqui agora nós vamos almoçar Vou mostrar a comidinha que ela fez pra nós Olha só Ai, tô postando cê Olha aqui, gente Olha que chique o negócio Olha só É delícia E é isso meus amores Encerrando esse vídeo Olha só Olha que delícia Mozão aqui bater na xeia Olha só Ai, lasqueira, hein? Vem ver miga E já Enche o gostinho E é isso aí, gente Até o próximo Se Deus quiser Nem apareceu eu